Já faz um tempo que eu estava querendo falar sobre as diferenças entre trabalhar em uma pequena e em uma grande empresa. Pensa comigo, você acha que ser um programador dentro de empresas de portes diferentes influencia no seu desempenho profissional? Vai pensando aí, enquanto roda a vinheta. Como vão vocês, meus queridos CDFs? Gabriel na área de novo. Só que dessa vez, sozinho. Minha amada esposa não está podendo fazer vídeo por enquanto. Mas logo logo ela vai estar de volta. Com todo o seu charme e o seu carisma. Eu sei que vai ficar meio sem graça ela aqui, mas faz um esforço e me assiste até o fim. Que esse assunto é bem interessante. Então, vamos conversar sobre quais são as diferenças de ser um programador em uma empresa pequena e em uma empresa grande. Vai por mim, cara. Tem muita diferença. Mas antes de eu começar a tagarelar aqui, eu quero deixar bem claro. O que eu vou falar aqui é a minha visão que eu construí a partir das experiências que eu tive. Cada um é cada um. E cada empresa é de um jeito diferente. Pode ser que as empresas que eu tenha trabalhado sejam completamente diferentes das que você trabalha ou que você vai trabalhar. Então, cara, eu encaro o que vamos fazer aqui só como uma troca de experiências. E vamos aproveitar esse vídeo para bater um papo. De programador para programador. Beleza? Então, eu, como a grande maioria, comecei trabalhando em microempresas. Depois de muito tempo batendo cabeça, estudando pra caramba e, principalmente, correndo atrás, tive o privilégio de trabalhar com desenvolvimento em grandes empresas. Grandes mesmo, como a GE e a Xerox, por exemplo. Só para situar vocês, quando eu entrei na GE, eu ainda cursava o quinto período da faculdade. Trabalhar nessas empresas, para mim, foi um aprendizado enorme. Não só no aspecto técnico, mas no disciplinar também. Entender como funcionam grandes projetos e como as pessoas são guiadas para um único objetivo, realmente me impressionou. De coração. Até então, eu só tinha trabalhado em equipes minúsculas. Tipo, eu e mais três, no máximo. Como era a minha primeira experiência em uma empresa grande, eu todo dia tentava assimilar ao máximo todas as informações que eu recebia. Uma coisa que eu percebi é que, nas empresas grandes, os projetos geralmente são muito mais elaborados e não tem muita margem nem para experimentação e nem para falhas. É preciso seguir toda uma rotina, com muitas reuniões, levantamentos, documentação e estudo. De jeito nenhum, a galera caía direto no código. Tinha muita conversa antes. Pois é, dentro de uma empresa grande, você acha que é tranquilo ter acesso ao banco de dados de produção? Eu, para conseguir criar uma view simples no banco de dados, usando informações financeiras, por exemplo, era preciso solicitar permissão para uma cacetada de setor. E, no fim das contas, a disciplina nesse tipo de ambiente, para mim, é fundamental para se construir uma carreira. É preciso ter foco, determinação e paciência. Sabe por que paciência? Porque, na verdade, quanto maior é a estrutura da empresa, mais processos e rotinas ela tem. E, na verdade, tem muita politicagem também e puxa saquismo. Mas, na moral, eu não acho isso de todo ruim, não. Para mim, é um comportamento natural dentro dos ambientes corporativos. Isso é só uma questão de adaptação. Até porque o seu trabalho individual faz parte de um todo gigante. E é muito mais difícil se destacar. Mesmo quando você faz um trabalho fenomenal. É claro que nem todas as empresas são assim, né? Então, se relacionar bem com todos faz parte do jogo. Claro que isso varia de empresa para empresa. Mas, no geral, nas grandes, para conseguir chegar em um patamar mais alto, é preciso ir catando a migalha aos poucos. Agora, o grande diferencial, além de tudo isso que eu já falei, é o salário. Primeiro, porque para você entrar dentro de uma empresa grande, geralmente, você tem que estar muito bem preparado, profissionalmente. Não é, Vera? Eu sempre tive muita vontade de aprender coisas novas. E, até hoje, nunca achei que cheguei num patamar fodão, onde não preciso aprender mais nada. Isso, na área de tecnologia, é utopia. Estou sempre aprendendo e é exatamente isso que me faz levantar da cama todo dia. Eu fico ansioso, querendo aprender algo novo. Na minha visão, essa gana é preciso ter sempre. Claro que tem dia que você vai estar cansado, porra, de saco cheio. Mas, no geral, essa curiosidade sobre as coisas é o que vai te tornar melhor a cada dia. E dentro de uma empresa pequena, será que é a mesma coisa? Já te respondo na lata. Não, não é. Acho que cada tipo de empresa tem seus pontos fracos e fortes na área de desenvolvimento. Dentro das pequenas, geralmente, existe mais espaço para experimentar coisas novas. Tecnologias, metodologias. O que, nas grandes, você, como programador, geralmente não tem muita voz para sugerir nada. Isso, para mim, é um ponto a favor das pequenas empresas. Só que, se a gente parar para analisar friamente, as grandes empresas, porra, não pode se dar o luxo de ficar experimentando coisas ao léu em projetos importantes. A não ser que sejam empresas exclusivamente de tecnologia, né? Sei lá, tipo Google, Sony, Microsoft. Aí, experimentar faz parte do DNA. Mas, voltando, essa flexibilidade das pequenas é ótima para quem gosta de estar sempre experimentando coisas novas. A gente se sente mais ativo quando aparece uma tecnologia nova para aprender. É como se fosse um desafio novo, constante, para você se provar. E isso, para mim, é super saudável dentro do ambiente de desenvolvimento. Já em relação ao salário, pois é. Não é lá essas coisas, comparando com as grandes empresas. Mas o diferencial aí é a visibilidade. Se a empresa tiver uma cultura legal e reconhecer o esforço individual, a tal da meritocracia, a ascensão na carreira pode ser bem rápida. É só você mostrar serviço. Então, galera, eu vou confessar para vocês que, nesse tema, eu sou bipolar. Eu adoro a rigidez do ambiente corporativo das grandes empresas. Tudo parece ser mais pensado, organizado. As rotinas são mais definidas. Até porque eu sou perfeccionista na hora de codificar. Eu gosto de organização. Tento ao máximo usar a metodologia Pogless. Conhece essa? Pogless. Chegando sempre na solução mais perfeita possível. Mas calma aí, não me entendam mal. Não estou falando que em grandes empresas é tudo organizadinho e nas pequenas é uma zona. Não é isso não, galera. Só acho que um certo grau de rigidez faz muito bem. Mas, por outro lado, eu adoro essa experimentação das pequenas empresas. Eu gosto sempre de estar aprendendo coisas novas, testando novas metodologias, novas possibilidades, novas linguagens, novos bancos de dados. Nossa, isso aí para mim é sensacional. Pois é, eu tenho problemas. Eu sei. Mas eu sei também que tem muita gente assim também. Então, enquanto não desenvolvem um remédio para isso, não adianta. Não tem cura. Sejam em grandes ou pequenas empresas, desenvolver projetos usando a programação ainda é uma das coisas mais fodas que existem. Então é isso aí, gente. Nesse vídeo eu quis só falar um pouco mais sobre a minha visão sobre esse assunto. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Eu acho que tem muita coisa para falar ainda sobre esse assunto. Pode ser que eu volte um outro dia, um outro vídeo. Quem sabe? Se vocês pedirem. Espero que vocês ainda estejam aí, que tenham gostado. Mesmo sem a presença da Vanessa. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Aproveitem para deixar a sua opinião sobre este tema. Um grande beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Até mais. Puta, eu estou prometendo o vídeo aqui para a semana que vem, mas eu nem sei se eu vou conseguir gravar. O bicho está pegando. Mas eu vou tentar, galera. Beleza? Então esse é o vlog... Programando... Diferenças entre programar para pequenas e grandes empresas. Take one. Como vão vocês, meus queridos CDFs? Gabriel na área... Vou deixar claro que o que eu vou... É a minha visão. Porra. Cada um é cada um. Claro. Já te respondo na lata. Então, tchau. Tchau.